Agora é mata-mata na Copa América. É vida ou morte pra oito países. Nesta sexta, quinze para as nove da noite, o Amarinho se junta a você na torcida pela seleção. Mais um gol Brasil Brasileiro! É hora de reunir a família e vibrar todos juntos. Direto do Engenhão, no Rio de Janeiro, tem Brasil e Chile. E neste sábado, quinze para as dez da noite, Lionel Messi vai atrás do seu primeiro título pela seleção. Argentina e Equador, direto do Estádio Olímpico em Goiânia. É Copa América no SBT, a nova tradição do brasileiro.